Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Villas e hoje eu vou contar para vocês um caso criminal. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Todas as terças e sextas-feiras temos vídeos novos aqui no canal. Gisberta transformou-se em um símbolo da discriminação múltipla, imigrante, ilegal, transexual, prostituta, sem teto e soropositiva. Seu assassinato causou um profundo impacto na sociedade portuguesa, gerou o debate sobre a transfobia, mudou o olhar para as questões da igualdade de gênero, abriu caminho para transformações que garantiriam maior inclusões e direitos aos homossexuais e transgêneros. O assassinato da Gisberta estabeleceu um antes e um depois em Portugal, mudou a maneira como a sociedade olhava para as mulheres trans e mudou o modo como a imprensa cobria os transexuais. Estimulou a criação de leis que tratassem da igualdade de gênero. Gisberta nasceu Gisberto, em São Paulo. Caçula de uma família com oito filhos, ainda na infância, dava sinais de que estava num corpo que não correspondia à sua sexualidade. Após a morte do pai, confessou à família, ainda na adolescência, que gostaria de ser mulher. Aos 18 anos, com medo da crescente violência contra transexuais na capital paulista, optou por se mudar para a França. Mais tarde, já depois de realizar tratamento hormonal e fazer implante de silicone nos seios, Gisberta mudou-se para o Porto, no norte de Portugal. Rapidamente entormou-se na cena gay local. Fazia apresentações de transformismo em bares e boates. A vida como artista, contudo, não gerava dinheiro suficiente para ela pagar as contas. Como complemento da renda, recorreu à prostituição. A imigrante brasileira possuía visto de residência e adaptou-se à vida em Portugal. Os contatos com a família eram raros. Com o passar dos anos, no entanto, sua situação começou a se deteriorar. Os sinais do corpo de que era portadora do vírus HIV impossibilitaram a brasileira de se sustentar pela prostituição. O nome masculino e o corpo de mulher impossibilitavam que ela obtivesse trabalho. Desempregada, não conseguiu renovar o visto de residência e passou ao status de imigrante ilegal. Sem dinheiro para pagar as contas, teve de deixar o apartamento em que morava no Porto. Depois de passar por alguns hospitais para tratar de doenças provocadas pelo vírus do HIV, encontrou abrigo em um prédio, em obras, abandonado no Porto. No fim de dezembro de 2005, três adolescentes começaram a frequentar o edifício para pichar suas paredes. Um deles reconheceu Gisberta, que havia improvisado um barracão com seus pertences no local. Agora, ali era seu lar. O rapaz que reconheceu Gisberta era filho de uma mulher que se prostituía. Fernando conheceu Gisberta quando tinha a idade de seis anos e ficava aos cuidados de uma babá que amparava crianças nessa situação. A brasileira era conhecida dessa babá e passou a relacionar-se com a mãe do garoto. Fernando e seus dois amigos frequentavam a escola e uma instituição administrada pela Igreja Católica, chamada Oficina de São José. As visitas passaram a ser regulares e Gisberta confidenciou que estava debilitada pelo HIV e consumo de drogas pesadas, em especial cocaína. Como ouvidos, eles passaram a levar comida para ela e chegaram até mesmo a cozinhar no prédio abandonado. Segundo consta no processo que tratou do crime, algum tempo depois, os garotos contaram a colegas sobre Gisberta, que descreveram como um homem que tinha mamas e parecia mesmo uma mulher. As visitas que até então eram solidárias, transformaram-se num incompreensível ato de violência extrema e gratuita. 14 jovens entre os 12 e 16 anos dividiram-se em grupos que revezavam para espancar, violentar e humilhar a brasileira. Durante três dias, Gisberta foi agredida a pedradas, pauladas e chutes. Foi sexualmente torturada com o uso de pedaços de madeira e teve o corpo queimado com cigarros. Entre 21 e 22 de fevereiro, os jovens voltaram ao prédio abandonado. A brasileira não respondia a qualquer estímulo. Ao julgarem que ela estava morta, eles planejaram como desaparecer com o corpo. Primeiro, pensaram em queimá-lo, mas desistiram por medo de que a fumaça atraísse a atenção de seguranças que trabalhavam num parque próximo. Depois, imaginaram enterrá-lo, mas não tinham ferramentas necessárias. Então, optaram por atirá-lo ao fosso do prédio, que estava cheio d'água. Gisberta estava inconsciente, mas ainda viva. Portanto, a causa da morte foi afogamento. O corpo de Gisberta foi descoberto no mesmo dia. Um dos adolescentes confessou o crime a uma professora da escola em que estudava. No dia seguinte, os jornais tratavam do assassinato do travesti e do imigrante sem teto no porto. O caso ganhou proporções inéditas na mídia e a sociedade portuguesa nos meses seguintes. A Associação de Defesa dos Direitos dos Homossexuais organizaram manifestações pelo país e fizeram vigília em frente ao prédio onde Gisberta fora assassinada. A imprensa acompanhava todos os desdobramentos do caso, enquanto lutava contra os próprios estereótipos sobre transexuais. No começo, para a imprensa, a Gisberta era o Gisberto, um trans soropositivo morto. Não havia fotos dela nas reportagens, apenas os estereótipos. Sérgio Vitorino disse Nós fizemos uma campanha, conseguimos fotos e distribuímos para os jornais e TVs. Foi assim que ela ganhou uma cara, foi humanizada e passou a ser tratada melhor com o passar dos meses. A autópsia do corpo da brasileira confirmou lesões na cabeça, pescoço, membros inferiores e superiores, laringe, traqueia, abdômen, intestino e rins. Além disso, foi identificado múltiplas esquimoses, infiltrações hemorrágicas e escoriações e infiltrações sanguíneas. Mas a causa da morte foi afogamento. O que ajudou os acusados, os menores, que antes tinham sido acusados de homicídio qualificado, tiveram a acusação alterada para ofensas corporais qualificadas, já que a causa da morte foi afogamento. O único que poderia ser julgado como adulto foi o mais velho, que tinha 16 anos. Mas o restante do grupo testemunhou que ele apenas assistiu às agressões, mas não chegou a participar. Ele então foi condenado a oito meses por omissão de auxílio, ou seja, por não ter ajudado uma pessoa que corria risco de morte. Entre julho e setembro de 2007, apenas um ano e meio após o assassinato, todos estavam livres. O juiz disse textualmente que o assassinato foi uma brincadeira de mau gosto de crianças que fugiu do controle. Diz Berta foi amarrada em um pedaço de madeira e atirada ao fosso. Mas o julgamento, no fim, determinou que quem matou foi a água e não as pessoas que a atiraram lá. A frustração com o resultado do julgamento mobilizou os movimentos em defesa da igualdade de gênero, leis de proteção a homens e mulheres trans foram aprovadas. Desde 2011, para que uma pessoa consiga mudar o nome e gênero em seus documentos, basta um parecer médico. No Brasil, a cirurgia de troca de sexo não é necessária, mas a alteração não é tão simples. É preciso ter laudo psiquiatra, laudo psicológico, além de testemunho de amigos que a pessoa é tratada pelo nome que escolheu. Nos últimos anos, Portugal passou a enxergar os transexuais com um olhar humano. Quando vemos uma notícia sobre homens e mulheres trans na mídia, na maior parte dos casos, é sob a perspectiva dos direitos humanos. Ainda existe um longo caminho a percorrer, em muitos aspectos, mas houve uma evolução notável nessa última década. Claro que o caso de Gisberta tem um papel de destaque nessas mudanças. A história dela está presente no fortalecimento da causa LGBT em Portugal. No amadurecimento da mídia, nas leis que foram aprovadas, houve um antes e um depois da Gisberta. A história da brasileira foi transformada em peça de teatro, em um documentário e na canção Balada de Gisberta, composta pelo português Pedro Abrunhosa, interpretada por Maria Bethânia. Seu corpo está enterrado em São Paulo, mas sua presença ainda é marcante em Portugal, onde se transformou numa bandeira para a igualdade de gêneros e direitos humanos. Você conhece alguém que já sofreu algum tipo de preconceito, bullying, homofobia, ou já passou por alguma situação do tipo? Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.